Você chegou sem avisar Não vai ser problema não Quero te ter Bem mais pra mim Baby você Me traz sorte Vou te envolver No mil de amor Como a linda rosa E o beija-flor Você chegou sem avisar Bateu em uma porta Que já estava aberta Teu sorriso iluminou Te juro que eu tentei controlar Mas quando a dor passou Você levou e acalmou Meu coração Te tendo não vai ser Problema não Quero te ter Bem mais pra mim Baby você Me traz sorte Vou te envolver No mil de amor Uma linda rosa E um beija-flor Me completou Coloriu meu dia Vai brilho de amor O sol nos abençoou Quando beijo um cachorro Clima certo pra viver Quero te ter Bem mais pra mim Baby você Me traz sorte Me traz sorte Vou te envolver No mil de amor Com uma linda rosa No mil de amor Com uma linda rosa Se o bem já for